Europa vê nascer uma nova pobreza A crise gerada pela Covid-19 atirou várias famílias europeias de classe média para as estatísticas do desemprego e as filas das instituições de solidariedade. A Euronews foi conhecer dois casos em Espanha e na Áustria, onde novos pobres emergem. Euronews é parcialmente ou totalmente financiada pela União Europeia. Wikipédia inglesa Europa Europa vê nascer uma nova pobreza Barcelona Uma cidade próspera para negócios e turismo, onde a riqueza e bem-estar, mas a Covid-19 revelou a outra face da moeda. Pessoas subjetivamente esportes à dificuldade e à fome. A crise econômica está a levar mais pessoas à fila de espera em frente a instituições sociais que distribuem alimentos. O impacto faz já sentir na classe média com pessoas a enfrentar pela primeira vez uma situação de vulnerabilidade financeira. Em Espanha emerge já uma nova pobreza. Creio que nunca tinha ido pedir comida a uma ONG. Há cáritas e agora vão. É muito duro vermos essa situação. Mas temos de o fazer. Teremos de comer todos os dias. Não há outra opção. E aqui está toda a reportagem se você quiser ler. E antes que algum sem vergonha me acude de fake news. Ó. Opa, não é isso aqui não. Pessoal, Euronews é parcialmente ou totalmente financiada pela União Europeia. Antes que algum sem vergonha me acude de fake news. Pessoal, este vídeo e esta reportagem é prova que os políticos não querem o seu bem. Os políticos, eles querem o seu mal. Os políticos. Você sabe o que muitos políticos odeiam? Prosperidade. A prosperidade financeira. A prosperidade financeira é uma doença para muitos políticos. A crise gerada pela Covid-19 atirou várias famílias europeias de classe médica para as estatísticas do desemprego e as filhas desse... Claro, né? Quero lockdown, ó. Lockdown, globo. Lockdown, claro. Quero ir lockdown, fechar comércio. Vai dar nisso. Lockdown muda a paisagem de Amparo. Ruas desertas, Ford. Estatística turística de circuito das Águas iniciou nesta sexta-feira, primeira de semana de bloqueio local até com supercaras de pós de combustível fechado. Sabe qual é o efeito? Não, não. Aqui, ó. Essa foto que eu queria te mostrar aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Tudo emprego que vai ser perdido. Não pode abrir o comércio. Lockdown. Fique em casa. A crise gerada pela Covid-19 atirou várias famílias europeias de classe médica para as estatísticas do desemprego e as filhas dos institutos de solidariedade. A Euron News foi reconhecer dois casos em Espanha onde novos pobres emergem. Acorda, pessoal. Os políticos não querem o seu bem. Os políticos querem o seu mal. Porque pobreza dá voto. Acredita em mim. Pobreza dá voto. Prosperidade não dá voto. O que dá voto é pobreza. Tu entende? Tu entende como muitos políticos safados sem vergonhas pensam? Por isso que eu digo, nas eleições, investigue o seu candidato. Se o seu candidato faz coisas para aumentar o desemprego, não vote nele. Não faz mal errar uma vez, mas reeleger quem faz o mal, aí já é burrice, né, pessoal? E aí